Olá, eu sou David Chiu, primeiro violoncelo da Sinfônica Brasileira e diretor musical do Rio Tielo, escolinha do Rio Tielo também. Então, vamos recapitular nossa última aula, que eu mostrei para vocês pequenos exercícios que é essencial que nós temos que fazer para esquentar o corpo antes de tocar. Igual um atleta, um atleta dos olímpios, a quem corre muito, a gente sabe que tem o balerina, ou baleia, ou qualquer exercício, tem que fazer os exercícios de esquentar, pequenos momentos. Então, vou começar esquentando o corpo. Então, primeiramente, vamos esquentar nossas mãos. Isso aqui é relativamente simples, tem três pequenos exercícios que eu mostrei no último vídeo, que para alongar um pouco. A primeiro, é simplesmente com o braço assim, deixa alguns segundos, repete algumas vezes os dois lados. O segundo, ir botando a mão atrás e puxando um pouquinho, sem doer, só bem leve, só para esquentar os músculos. Os dois lados, os dois lados, o terceiro foi simplesmente esticando para cima e alongando aqui em cima. Bom, principalmente também esses três e também esticando a mão, esse aqui no mão agora. Os dois lados, puxando para trás, pode fazer para baixo também, mas sem doer. Você não pode forçar. Isso é essencial. Vamos agora relembrar o exercício da própria tronco, que é a nossa base. Qualquer instrumento dialístico que toca tem que ter uma base. Então, bota uma mão aqui nesse lado, como a gente falou, segura a cadeira atrás e vira 180 graus, se fosse possível, e depois volta. Outro lado, você pode fazer isso e demora mais tempo para cá. Terceira coisa, cervical. Quem tem problemas com eu, por exemplo, do reino do disco, etc, etc, você tem que fazer um pouco o movimento do cervical. Assim, para lados, ciclos também, pode fazer um ciclo para lá, um outro ciclo para cá. Isso são os essenciais exercícios que a gente tem que fazer para esquentar o corpo, mão, braço, dedo e a própria tronco. Agora, gente, passando, isso vez, eu vou mostrar para vocês, especialmente, inicialmente, como segurar o chelo, basicamente, inicialmente. Então, vamos lá. O chelo é da família dos violinos, cordas. O chelo é o instrumento do próprio Villalobos. Pablo Casal, você tem vários grandes chelistas. Eu aviso aqui, escuto bastante música com grandes chelistas tocando. Meu favorito, por exemplo, Jacques Dupré. E aí, você tem as partes do chelo. Começando, aqui em cima, vamos começar com o Villalobos. Isso que tem tudo redondo, curvado, esculpado, chama o Villalobos. Esses quatro, em inglês, chamam pegs, são os craveiros. Isso aqui afina as cordas. Aí, você tem o braço do chelo, o próprio braço do chelo, é isso, parte aqui. Em cima dele tem um espelho, que é feito com madeira preta, não, é o que é uma madeira, chama ébuno. Essa madeira é onde a gente toca. Então, em cima disso, depois, descendo, a gente tem o próprio cavalete, ou ponte. O cavalete que segura tudo isso, pressão, tensão das cordas. É muito, é muita pressão para baixo. Então, tem uma cavalete bem feita. E tem os microfinadores. Quase todo mundo tem microfinadores. A gente afina, basicamente, aqui, e depois, para chegar mais perto, com os microfinadores. E, para terminar essa parte aqui, isso se chama espelho. Esse espelho também segura as cordas, o final das cordas, aqui embaixo, que tem o espigão. Esse espigão, que segura o chelo, no ângulo. Se você, por exemplo, for uma pessoa mais alta, botar um espigão maior, mais curto, menor. A gente vai ajustando o espigão à nossa altura, para ficar confortável. O chelo tem que ficar confortável no corpo. Isso, então, já tem o frente do chelo, que tem os buracos onde sai o som. Esse buraco chama o F, para a própria suleta F, não os dois lados. Tem os lados do chelo e tem o tanto do chelo. Eu sugiro que sempre, quando a gente, depois de tocar, estudar, sempre limpa. Limpa as cordas, porque tem muita umidade. Então, você tira essa umidade sempre. A resina que tem aqui restante, sempre tira resina também. Especialmente embaixo do cavalete, onde cai bastante resina. E no Brasil, esse resino realmente esquenta muito e fica grudado. Então, é bom sempre, todo dia, limpar seu instrumento. Ok? Agora, mais uma coisa para vocês aprenderem. É como segurar o chelo na capa. Porque, como isso, qualquer batido no cavalete, ele pode afundar. Onde tem o baseball, aqui, um bar harmônico, aqui embaixo. E tem também a alma do chelo aqui dentro, uma pequena alma que fica aqui segurando. Mas, qualquer batido aqui, racha a tampa do chelo. Então, eu sugiro que você segura. Quando você anda na rua, você pega o chelo assim, dentro da capa. E você anda assim. O nosso costo está protegendo o próprio chelo. Bom, mais importante agora, segundo instrumento. Isso, o som sai do chelo, mas tem um arco. O nosso arco, nossos pulmões, nosso diafragma, do cantor, ou quem toca ou canta. E o arco, ele tem feito com madeira, normalmente para o Brasil. Mas, hoje em dia, está fazendo com outros materiais, inclusive texturas mais fortes e tudo. E tem aqui o parafuso do arco. O olho do arco. O frog, na Inglaterra, que chama o frog. Esse é o pátio do Ebony aqui. E um anel. E esse pátio aqui, uma wrapping, um embossado que eles botam aqui para proteger a madeira. Isso é muito importante. Esse pátio aqui, chama crina. Esse crina é feito com o cavalo, o rabo do cavalo. Mas, hoje em dia, até com outros materiais, nylon, etc., está fazendo. E, eu aconselho também, cada vez que você estuda, toca, sempre afrouxar o arco. Assim, com o parafuso, para diminuir a tensão do próprio madeira. Aí, vai manter o seu arco sempre. Quando você vai tocar, você vai apertar. Você pode tirar tudo ele e você vê que a crina fica solta. Então, a gente aperta para poder tocar no violoncelo. Então, essas aqui são as partes. É o ponto do arco. Esqueci. O mais frágil do arco é o ponto. Esse é o ponto do arco. É feito com as madeiras. E qualquer coisa, você não pode deixar cair o arco do ponto para frente, porque senão vai acabar. Aí que quebra o arco. Então, a gente tem que tomar cuidado. E quando você guarda o cello, depois de estudar, bota ele em uma posição, na cadeira, assim. Botando o braço, na cadeira, e o arco assim. Aí, minimiza. Quando alguém bate, o cello vai assim. Se você bota no chão, ele cai e quebra tudo. Tá bom? Então, para hoje, o tempo já expirou. Mas eu vou fazer outra aula para começar, gente. Começar como a gente segura o arco, como a gente toca no instrumento, como a gente vai mudando posições. Tá bom? Abraço. Bons estudos. Obrigado.